Então, pessoal, eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre vestimenta. É engraçado como a roupa tem um papel muito importante no nosso dia a dia, em diversas situações da nossa vida. Se vocês pegarem, por exemplo, uma balada, é muito provável que um dos principais critérios que os rapazes vão usar para escolher uma menina para conversar vai ser provavelmente a forma como ela está vestida. E essa questão faz a gente pensar um pouquinho sobre a vestimenta como se ela fosse a melhor forma para a gente vender um pouquinho o que nós somos para as outras pessoas. Isso parece estar correto para a gente. Será que é realmente a roupa que vai ser a primeira impressão que a gente vai dar para as outras pessoas? Mas, às vezes, aquela menina vestida com aquele vestidinho bonitinho, sexy, depois de um pouquinho de conversa, ela não vai passar por você. A menos que o seu nível alcoólico esteja suficientemente alto. E isso leva a gente a questionar um pouquinho a forma como as roupas têm esse papel na nossa vida. Porque, muitas vezes, as roupas são ferramentas do nosso dia a dia. A gente imagina um macacão de um mecânico, às vezes um jaleco de quem trabalha no laboratório de química. Elas têm um papel muito importante, porque elas têm uma função naquele tipo de ambiente. Mas, em outros tipos de ambiente, a gente começa a ver que a roupa não tem uma função muito importante. Na verdade, a gente começa a procurar um pouquinho na internet e a gente começa a ver algumas coisas engraçadas, como, por exemplo, se você está de terno, está com uma gravata preta, você tem uma relação de poder, mas se a menina tem uma vestida que ela vai com uma saia muito curta para o trabalho, ela já está querendo uma coisa, mas se a saia for um pouco mais comprida, é outro tipo de relacionamento. A gente começa a ver que a vestimenta tem alguns outros papéis dentro do nosso dia a dia. E, quando a gente está dentro da indústria do conhecimento, que é a indústria que eu faço parte, e eu acredito que muitas das pessoas aqui também fazem parte, a relação com a vestimenta não é tão funcional. E tem uma frase muito conhecida na parte de TI, que é a parte que eu atuo, que é do Manifesto Ágil, que é um manifesto que buscou tratar um pouquinho melhor, trazer uma nova visão sobre a relação de trabalho que a gente tem dentro da nossa indústria. E o primeiro princípio que o Manifesto Ágil traz é esse, que nós devemos valorizar as pessoas e as interações entre as pessoas sobre as ferramentas e os processos em cima dessas pessoas e dessas interações. Mas por que, às vezes, a gente valoriza mais os processos e as ferramentas do que, propriamente dito, as pessoas e essas interações? É principalmente porque a gente tem medo do caos. A gente tem esse medo inerente que, se a gente não tiver regras, e a vestimenta acaba sendo uma regra, às vezes não explícita, às vezes até explícita, porque às vezes você tem que assinar um código de vestimenta para trabalhar no lugar, e eu já passei por essa experiência. E muitos dos defensores desse tipo de técnica, desse tipo de ferramental, de que você deve seguir esse tipo de preceito, é porque, se a gente não tiver regras, as pessoas são descerebradas e elas podem fazer o que elas quiserem, como, por exemplo, irem de cueca para o trabalho. Já imaginou? Se você não tiver um código de vestimenta, as pessoas vão fazer o que elas quiserem. E, na área de TI, talvez em toda a área da indústria de conhecimento, a gente gosta de imaginar que a gente sempre contrata os melhores trabalhadores. Existe uma frase muito famosa dentro da área de TI, que é eu só contrato os 1% melhores que estão disponíveis no mercado. E o pessoal acha, realmente, que é esse 1% que eles estão contratando. Mas, imagina a seguinte situação. Aparece um cara lá para ser entrevistado para uma vaga na sua empresa. E o cara é exatamente igual ao Cid Guerreiro. Cabelo todo esboaçado, lá, malucão. E você olha lá o currículo dele e você vê Nossa, mas você passou por tantas empresas boas. Mas, calma aí. O que são esses 3 anos aqui que estão em branco no seu currículo? Aí o cara te explica. Não, é que eu tirei os últimos 3 anos para ficar andando pela Índia, pelo Laos e diversos países exóticos para me conhecer melhor. Você acha que esse cara ia ser contratado? Ou melhor ainda, Imagina que você vai entrevistar um cara e você descobre que a bunda dele já esteve estampada em um dos jornais de maior circulação do país. Você acha que talvez esse cara ia ser contratado? É engraçado a gente notar que quando a gente avalia as pessoas que são mais destacáveis nas suas áreas de atuação, elas normalmente são excêntricas. E essa excentricidade é uma característica muito importante, porque ela vem associada com algumas outras características. como, por exemplo, essas pessoas, elas são excêntricas, mas elas são excêntricas porque elas sabem questionar o mundo ao seu redor. E esse questionamento é que permite a elas estarem melhorando, questionando as outras pessoas e aceitando críticas em cima de si mesmas. E é por isso que a gente escolheu como símbolo para esse movimento a bermuda. A bermuda, normalmente, é um símbolo de lazer, de conforto. Normalmente, quando você vê alguém de bermuda, você pensa, pô, você vai para a piscina, você vai para a praia, você vai para o parque, mas você nunca pensa que essa pessoa vai para o trabalho. E, às vezes, a bermuda, ela ainda sofre um preconceito na sociedade. Dependendo do lugar que você for, você é impedido de entrar se você estiver de bermuda. Então, a bermuda foi escolhida justamente por isso, por expressar um pouco desse prazer de a gente realizar nossas atividades e sofrer um pouco desse preconceito. E aí a gente formou esse princípio do Manifesto Bermudista, que é a gente valorizar as pessoas e as competências das pessoas acima das impressões e dos preconceitos que a gente tem sobre elas. E, para você fazer parte do bermudismo, é só começar de bermuda para o seu trabalho. Então, hashtagueia lá as suas fotos com a galera do seu trabalho, vai de bermuda, participe do Bermuda Day, que, por acaso, é hoje. Toda segunda-feira, eu faço questão de divulgar para todo mundo, vai de bermuda para o seu trabalho, comece a questionar essas regras de investimento que estão por aí. E, segunda-feira, é o dia que o pessoal está menos incentivado a ir para o trabalho. Então, viste uma bermuda e se sinta mais incentivado a trabalhar. E, se você não gostar só de bermuda, seja chapelista, seja chinelista, ou seja descalcista também, e tente questionar essas regras de investimento que não fazem tanto sentido. E aqueles dois caras que eu falei para vocês, o Cid Guerreiro e o Borá, eles trabalham comigo há mais de dois anos, perdão, mais de um ano, e eles são ótimos profissionais. Se eu fosse olhar a forma como eles se apresentaram para mim, na hora que eu fui entrevistar eles, eu nunca escolhi eles, mas existia muito mais por trás deles. E hoje em dia, tem muita gente louca nessa minha vida. Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês e agradeço a sua atenção. Aplausos 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 Aplausos